Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humaneço. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista e eu quero explicar pra você hoje, neste vídeo, as diferenças principais entre neurose, psicose e perversão e, para isso, eu trarei a você um presente. Isso mesmo. Eu vou te apresentar, logo na sequência, um trecho de uma aula especial da Confraria Analítica, minha escola de formação teórica em psicanálise. Uma aula que está disponível, na íntegra, apenas para os nossos alunos, com exclusividade lá na Confraria. Essa aula, na verdade, pessoal, ela fala sobre autismo. É a primeira aula de uma série que nós estamos fazendo lá na Confraria Analítica sobre o autismo como quarta estrutura. Alguns autores lacanianos propõem essa tese de que o autismo seria uma estrutura clínica específica, diferente da neurose, da psicose e da perversão. E no início dessa aula, para contextualizar, eu explico as diferenças entre as três estruturas clássicas, neurose, psicose e perversão. E é essa explicação introdutória que você verá logo na sequência. Ao final do vídeo, eu volto para falar com vocês rapidinho sobre a Confraria Analítica, para quem ainda não conhece, e a gente se despede. Então, fique aí com o trecho introdutório da aula O Autismo como Quarta Estrutura 1 – A Recusa da Alienação. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que é uma estrutura clínica? Esse conceito, a ideia de que existe uma estrutura clínica, ele é um conceito especificamente lacaniano. Você não vai encontrar isso em Freud. Para Freud, histeria, neurose obsessiva, perversão, fetichismo são patologias, são doenças psíquicas. Ou seja, um sujeito, do ponto de vista de Freud, ele pode atravessar um período histérico, por exemplo. Ele pode desenvolver uma histeria e se curar daquela histeria graças ao tratamento psicanalítico. O Freud não vai pensar histeria, neurose obsessiva, psicose como estruturas de personalidade, estruturas subjetivas. Quem vai trazer esse entendimento é o Lacan. E justamente por pensar em termos de estrutura clínica, o Lacan vai entender histeria, neurose obsessiva, psicose não necessariamente como patologias psíquicas. Ele vai entender como modos de funcionamento do sujeito. Modos de relação do sujeito com aquilo que o Lacan chama de grande outro. Que é uma categoria abstrata, é um conceito, que vai ser encarnado no cotidiano, na nossa vivência concreta, vai ser encarnado pela linguagem, pelo social, pela cultura, pelas pessoas que exercem sobre nós um efeito de determinação, como, por exemplo, os nossos pais, professores, os nossos parceiros amorosos. O Lacan vai entender que cada pessoa possui uma maneira de se relacionar com essa dimensão que ele chama de grande outro. E, classicamente, dentro do campo lacaniano, se admitia a existência de três maneiras básicas de se relacionar com o grande outro. A neurose, a psicose e a perversão. Então, por pensar em termos de estruturas clínicas, o Lacan não vai entender que, por exemplo, uma pessoa que é histérica, que tem uma estrutura histérica, essa pessoa necessariamente terá sofrimento psíquico, apresentará sintomas histéricos que a levarão a precisar de um tratamento psicanalítico. Isso pode acontecer, mas pode não acontecer. Importante que você saiba, a estrutura não é visível, não é observável. A estrutura precisa ser deduzida. Você observa o comportamento daquela pessoa, você observa as coisas que ela faz, a maneira como ela se posiciona diante das suas questões, e, muitas vezes, é necessário um processo de observação bastante longo, às vezes até anos. E aí, em função da observação desses comportamentos, você deduz a estrutura. Você infere que essa pessoa apresenta uma estrutura neurótica, psicótica, perversa, se for neurótica, histérica ou obsessiva. É possível, por exemplo, que uma pessoa neurótica apresente certos comportamentos que são típicos, que são encontrados com mais frequência em pessoas de estrutura perversa. Por isso que não dá pra gente observar um ou outro comportamento específico e dizer, ah, esses comportamentos aqui, esses dois comportamentos mostram claramente que essa pessoa é uma pessoa histérica, uma pessoa obsessiva. Não dá pra fazer isso. É preciso uma observação longa, profunda, e que consiga correlacionar diversos traços apresentados pela pessoa. Aí, sim, é possível fazer a dedução da estrutura que aquela pessoa apresenta. E por que é importante deduzir a estrutura? Por que é importante reconhecer em qual estrutura está aquela pessoa? Porque, do ponto de vista lacaniano, o tratamento psicanalítico, ou a abordagem psicanalítica dessa pessoa será diferente conforme a estrutura que ela apresentar. Você não vai tratar uma paciente histérica do mesmo jeito que você trata um paciente obsessivo. Você não vai tratar um paciente perverso do mesmo jeito que você trata um paciente psicótico. Justamente porque essas pessoas funcionam de maneiras muito diferentes, radicalmente diferentes. Por isso que elas estão em estruturas diferentes. Lucas, o que vai determinar a constituição da estrutura do sujeito? Quais são os processos que vão determinar essa constituição? Ora, isso vai se dar no início da vida, nos primeiros anos de vida, a estrutura vai se constituir nos primeiros anos de vida em função da relação do sujeito, da criança, com o grande outro. Com essa categoria abstrata, como eu falei, essa categoria abstrata que no início da vida será encarnada pelos nossos pais. São eles que encarnam o grande outro no início das nossas vidas. Aí até chegarmos no autismo, enquanto quarta estrutura, vamos ver o que acontece com as outras estruturas primeiro. Aí você vai entender claramente qual é a especificidade da estrutura autista. No caso da neurose, o que acontece com o sujeito neurótico? Em primeiro lugar, esse sujeito se aliena ao grande outro. Mais à frente eu vou falar mais sobre o processo de alienação, mas nós já temos uma aula especial aqui na confraria, no módulo Aulas Especiais Lacan, em que eu falo sobre a operação de alienação. É a primeira operação de constituição do sujeito. Para nos tornarmos sujeitos, nós precisamos nos assujeitar ao grande outro. Nós precisamos permitir que o grande outro imprima sobre nós os seus significantes. Nós precisamos permitir que o grande outro coloque sobre nós o nome que ele escolheu, o time de futebol que ele escolheu. Nós precisamos aceitar falar a língua do grande outro. Nós precisamos nos assujeitar. Ou seja, nós precisamos nos colocar na posição de objetos do gozo, do uso desse grande outro, que geralmente, na vida da maioria das crianças, é encarnado pela figura da mãe. O neurótico aceita passar pelo processo de alienação, ele se aliena ao grande outro. Num segundo momento lógico, a gente não está falando aqui de um processo de desenvolvimento. Lacan não pensa a constituição do sujeito como um processo de desenvolvimento com fases cronologicamente demarcadas. Não. Ele vai pensar isso em termos lógicos. Nós precisamos admitir que, num primeiro momento, o sujeito se aliena ao grande outro, e num segundo momento, ele precisará se separar do grande outro para se constituir como neurótico ou como perverso. A gente vai ver que, no caso da psicose, é diferente. Então, no caso do neurótico, ele se aliena ao grande outro. Num segundo momento, ele percebe que esse grande outro, na verdade, é faltoso, que ele não é pleno, que ele não é completo. E o terceiro momento, o terceiro momento lógico desse processo, é quando o sujeito, reconhecendo a falta no outro, ele assume o significante do nome do pai, que vai permitir a ele entender o desejo desse grande outro. O nome do pai vai funcionar para o sujeito como uma bússola para dizer é para essa direção que o grande outro olha. Ele é faltoso, portanto, ele busca alguma coisa, e o que ele está buscando vai nessa direção. O nome do pai fornece para o sujeito essa orientação. E aí, ao assumir o nome do pai, ao pegar esse manual que indica como é que funciona o grande outro, o que acontece? O sujeito se separa do grande outro. Só que essa separação vai ser fonte de angústia para o sujeito. E aí, como é que o neurótico se defende da angústia gerada pelo processo de separação? Ele se defende por meio da criação de uma fantasia. De uma fantasia que dá a ele a ilusão de que a completude, a felicidade é possível. A histérica constituirá uma fantasia de felicidade, de completude, que vai se caracterizar pela ideia de que ela pode ser o objeto que vai completar o grande outro. Então, que essa separação entre ela e o grande outro, na verdade, é uma separação que não precisaria existir, porque ela é o objeto que pode completar o grande outro. No caso do obsessivo, a fantasia será diferente. O obsessivo construirá a fantasia de que ele não precisa do grande outro, que ele pode ser feliz, que ele pode ser completo sozinho. Então, essas são as duas fantasias neuróticas básicas. Se você quiser explorar isso com mais profundidade, nós temos aulas aqui na confraria sobre histeria e neurose obsessiva, de um ponto de vista lacaniano. Eu vou deixá-las indicadas aqui embaixo também para você. No caso do perverso, o que vai acontecer? O perverso, assim como o neurótico, vai se alienar ao grande outro, vai reconhecer a falta no grande outro, vai assumir o nome do pai, só que, em vez de construir uma fantasia para se proteger da angústia gerada pela separação e pela percepção da falta no grande outro, o que o perverso vai fazer? O perverso vai construir um fetiche. Ao invés de uma fantasia, o perverso vai se refugiar num fetiche. Um fetiche que pode ser um objeto específico, que pode ser uma prática sexual específica, o perverso vai se refugiar nesse fetiche, na ilusão de que o fetiche proporciona para ele completude. E, dessa forma, ele se engana em relação à falta no grande outro. Ele finge que essa falta no grande outro não existe com o apoio do fetiche. E o psicótico? O que vai acontecer na psicose? Nós temos aqui na confraria duas aulas especiais do módulo Aulas Especiais Lacan, em que eu falo sobre a teoria lacaniana das psicoses. Você pode ver com muito mais profundidade do que eu vou falar agora nessas duas aulas. Mas o que vai acontecer na psicose? O psicótico vai se alienar ao grande outro. Ele vai topar ceder-se, ceder o seu ser, para receber a impressão dos significantes do grande outro. Mas o psicótico não conseguirá fazer a operação de separação do grande outro. Isso porque faltará na vida do psicótico esse elemento crucial chamado nome do pai. O nome do pai, que estará presente na neurose e na perversão, permitindo ao sujeito navegar como sujeito no universo do grande outro, já que ele tem o manual de instruções que ensina como é que o jogo funciona, como é que a banda toca, o psicótico não terá acesso a esse manual, a essa bússola, a esse GPS para orientá-lo em relação a como funciona o grande outro. Isso levará o psicótico a ficar num primeiro momento num estado de errância, perdido, navegando no campo do grande outro, se espelhando em determinadas pessoas, imitando determinadas pessoas, por assim dizer, até que chega um determinado momento em que ele vai se deparar com a falta no grande outro. Se ele tivesse o nome do pai, ele conseguiria desviar dessa falta no grande outro e se defender como neurótico e perverso. Se defender pela via da fantasia, se defender pela via do fetiche, mas como ele não tem acesso ao manual, ele não sabe onde está o buraco do grande outro. Ele está perdido. E aí, então, de repente, ele pode cair nesse buraco. E depois de cair nesse buraco, para conseguir sobreviver psiquicamente, ele vai precisar recorrer a uma suplência do nome do pai. Alguma coisa que, para ele, que na vida dele, faça às vezes de nome do pai. E esse papel será protagonizado justamente pelo delírio. É o delírio que conferirá uma ordem à vida do psicótico. Quer dizer, quando você pega um psicótico que já constituiu um delírio, o que esse sujeito apresenta para você? Ele apresenta toda uma construção sobre o funcionamento do mundo que, na cabeça dele, e às vezes até para quem está escutando, faz muito sentido. Ele diz, olha, na verdade, eu sou uma pessoa escolhida por Deus, Deus, na verdade, tem um propósito para mim específico, eu sou o salvador do mundo, tem os inimigos localizados em tal lugar que estão querendo acabar com a minha missão. Quer dizer, o mundo desse sujeito está totalmente ordenado graças ao seu delírio. E ele precisou constituir essa ordem artificial, essa ordem rígida, muitas vezes, justamente pela ausência do nome do pai que seria o elemento ordenador. Seria o elemento que conferiria para esse sujeito a ordem necessária para que ele pudesse trafegar pelo grande outro como o neurótico e o perverso. Se você quiser conferir essa aula na íntegra, é só participar da Confraria Analítica, a minha escola de formação teórica em psicanálise. Se tornando membro da Confraria, você vai ter acesso a mais de 400 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma e mais duas aulas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e fica gravada. E uma aula gravada mais curta que é publicada toda sexta-feira. Para participar da Confraria é muito simples. Basta clicar no primeiro link que está aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus três e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz? Em que eu explico de maneira rápida, simples, didática o que acontece no consultório de psicanálise? O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir cada um desses três e-books separadamente e se você comprar os três você vai pagar um total de R$ 171 mas se você for esperto você compra logo o pacote promocional que vem com os três juntos no valor de R$ 129,90 Os links também estão aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos faça um comentário dizendo o que você achou dessa explicação sobre neurose, psicose e perversão e não deixe claro de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos mande aí em todos os seus grupos de WhatsApp Eu espero você no próximo vídeo um grande abraço Tchau, tchau